Amanhã é o último dia para os candidatos convocados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, fazerem a matrícula. Nesta edição, são quase 290 mil vagas em cursos técnicos e gratuitos em instituições públicas e particulares e nos serviços nacionais de aprendizagem distribuídos em mais de 460 municípios. Mais informações na página do SISUTEC na internet.